Olá, tudo bem com você? Tudo na paz, tudo tranquilo? Você é quente? Você é frio? Ou você é morro? Qual é a sua personalidade? Você é uma pessoa quente? Você é uma pessoa fria? Ou você é uma pessoa morna? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de personalidade você se encaixa? Quente, frio ou morro? A palavra de Deus que eu quero ler aqui, que se encontra no livro de Apocalipse 3, versículo 14 a seguir, nos mostra três personalidades de pessoas, uma quente, uma fria e uma morna. Eu vou ler aqui, para nós estarmos aí meditando. Olha só, Apocalipse 3, está aqui na Bíblia, 3, capítulo 14 a seguir, que diz assim, E ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus, o Senhor Jesus que está falando aqui. Olha só, eu sei das tuas obras, que nem eras frio, nem quente, oxalá, fores frio ou quente. Assim porque és morro e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Forte, né? Olha aqui, como diz, não, 18. Aconselho-te que de mim compres ouros provados no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colinos para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amam. Se pôs zeloso, pôs zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer-lhe, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que eu te perguntei, que tipo de pessoas você se encaixa? Você é frio, você é quente ou você é morro? Nós vemos que as pessoas quentes têm visão de Deus. As pessoas que são quentes têm visão do Senhor Jesus Cristo. Ela vê como o Senhor Jesus Cristo vê. Ela enxerga aquilo que Jesus enxerga. Ela faz parte do reino de Deus. São pessoas que têm prazer de falar de Deus. São pessoas que têm prazer de convidar as pessoas para participar, para fazer parte do reino do Senhor Jesus Cristo. São pessoas quentes, que buscam as pessoas que estão nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. São pessoas que buscam os homossexuais, as lésbicas, as pessoas que praticam a zoofilia. Ou seja, aquelas pessoas que estão perdidas. A pessoa quente tem prazer de buscar, de chamar, de convidar para entrar no reino de Deus. São pessoas que querem ver você livre. Essas são as pessoas quentes, as pessoas que têm prazer de ver uma alma salva. As pessoas que são frias, elas são aquelas pessoas que não têm muito interesse de ajudar as pessoas. Não têm muito interesse de estarmos buscando a presença de Deus. Elas são pessoas fracas, mas peleja para fazer. Peleja para estar junto com Deus. Ou seja, uma peleja, uma guerra. Elas estão lutando contra a frieza, elas estão lutando contra o desânimo. Mas elas estão fazendo parte do reino de Deus. Elas querem estar com Deus. Mesmo sendo fracas, frias, né? Mas elas querem fazer parte do reino de Deus. As pessoas mordas. As pessoas mordas são aquelas pessoas que não estão nem aí. Pessoas que não estão nem aí se você vai para o inferno, se você deixa de ir. São aquelas pessoas que não combate o diabo. Que não busca as vidas para entrar no reino de Deus. Essas são as pessoas mordas. Por isso que eu falei. Que tipo de pessoa você é? Quente, fria ou morna? E a palavra de Deus é muito clara. O próprio Jesus Cristo está dizendo que Ele vai vomitar você morno da garganta dEle. Ele vai te jogar fora. Ou seja, você não vai fazer parte do reino de Deus? Por isso que nós temos que ser o quê? Quente. Quente. Deixar de ser morno. Deixar de ser frio. Vamos ser quente. Há vidas precisando de nós. Há vidas precisando de você. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Porque você talvez... Porque você é um morno. Você não teve capacidade de falar de Deus para essas pessoas. Eu estou falando aqui agora. Centenas de pessoas já morreram. Centenas de pessoas estão no inferno. Por quê? Pessoas mordas. Pessoas frias. Que muitas vezes não tem capacidade de enviar. Nem que seja um vídeo. Um áudio. Ou falar de Deus para as pessoas. Vamos ser quente. Vamos ser pessoas quentes. Igual Jesus Cristo. Ter visão de Jesus Cristo. Vamos fazer como Jesus Cristo fazia. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra. Em todos os lugares que Ele passava, as multidões estavam com Ele. Em todos os lugares que Ele entrava, Ele chamava as pessoas. Eles convidavam a pessoa. Abriam a mente daquelas pessoas para o reino de Deus. Vamos ser quentes. Vamos ser como Jesus Cristo foi aqui na terra. Vamos deixar de ser morno. Vamos deixar de ser essas pessoas frias. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas estão com medo de ir para a casa de Deus. Muitos dizem. Eu sou velho. Eu faço parte do grupo de risco. Outros dizem. Eu estou com medo de me contaminar na igreja. Gente. Igreja é um lugar onde a presença de Deus faz parte. Onde Deus está ali ouvindo você. Vendo você. Então vamos deixar de ser morno. Vamos deixar de ser frio. Vamos ser pessoas quentes. O tempo está passando. O tempo já está acabando. O que nós estamos vendo? A palavra de Deus diz. No final dos tempos. Terremoto. Peste. Fome. O amor se esfriaria. E você vê. As notícias hoje só trazem desgraça. Só trazem inferno. É pai matando filho. Filho matando pai. Mãe jogando filho fora. Mãe abandonando os filhos. Onde que você já viu isso? É tempo de nós continuar quente. É tempo de nós buscar a presença de Deus. Enquanto é tempo. Enquanto nós estamos vivos. Você está vivo. Você tem jeito. Depois que você morreu. Acabou. Se você morreu com Deus. Você vai para o céu. Se você morreu com o diabo. Vai para o inferno. Vamos deixar de ser morno. Vamos deixar de ser frio. Vamos ser quente, quente, quente. Esse reino de Deus. Tem que ser pregado. Tem que ser falado para as pessoas. Talvez você não conheça a Deus. Porque ninguém falou para você. Talvez você não conheça o Senhor Jesus. Porque ninguém falou para você. Vamos falar. Vamos ter oportunidade. Se a pessoa dizer sim. Amém. Beleza. Vamos falar do amor de Deus. Vamos clamar. Vamos chamar as pessoas. Vamos ser pessoas quente, quente. Com visão do Senhor Jesus. Vamos deixar de ser morno. Frio. Deus está dizendo que não gosta. Ele vomita as pessoas. As pessoas mornas. As pessoas que não tem interesse de falar de Deus. De buscar a presença de Deus. De falar que Deus é maravilhoso. Que Deus pode salvar. Pode libertar. Não interessa o que você faz. O que você fez de errado. Se Deus. Se você procurar o Senhor Jesus. Se você se arrepender dos seus pecados. Deus vai te perdoar. E Deus vai levar você com Ele para o céu. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos falar desse amor. Vamos ser quente. Há um reino para nós entrarmos nele. Jesus está dizendo. Está chamando. Vamos ser quente, quente, quente. Vamos deixar de ser frio. Ter almas sofrendo. Almas morrendo. Almas presas na mão do inferno, do diabo. Vamos falar desse amor. Jesus está dizendo que Ele quer que nós temos visão dEle. Vamos ser quente. Vamos ser quente. Amém? Vamos buscar as almas perdidas. Os alcoólatas. Os alcoólatas. Os usuários de drogas. Os prostitutas. Os homossexuais. Né? Há muitas pessoas que não conhecem a Deus. Porque nós muitas vezes não somos quente. Não falamos do amor dEle. Mas Deus quer que você fale. Deus quer que eu fale do amor de Deus. E eu sou quente. Eu não quero saber de frio e nem de cebolo. Por mais que eu seja um fraco. Uma pessoa que está pelejando. Mas eu vou dizer que Deus quer te salvar. Deus quer te buscar. Deus quer que você vá para o reino dEle. Vamos ser como foi Isaac, Mesac e Abednego. Vamos como foi Daniel. Tem aquela fé de estar sempre junto com Deus. Custe o que custar. Amém? Ó. Beijo no seu coração. Eu quero que você seja quente. Eu quero te ver no céu. Eu quero chegar lá quando Jesus Cristo arrebata esse povo, essa igreja. Ou no final de tudo. Porque vai ter um final. Essa terra do jeito que está. Esse planeta. Deus vai ter que trazer um veredito aqui na terra. Se nós dez pessoas que são quentes. Vai acabar se esfriando. Se morrer. Fica virando morna. Indo para o inferno. Ó. Beijo no coração. Fica na paz.